Lideranças políticas e militantes do Partido Progressista estiveram reunindo na noite desta última quinta-feira no auditório da Câmara Municipal aqui na cidade de Cacoal. A pauta era para discutir as diretrizes que o partido estará tomando nas eleições de 2022. A gente precisa da força do povo mesmo, de trazer as ideias, não necessariamente concorrer a cargos, mas que eles somem força, se filiem, porque aí a gente vai ter uma ligação mais direta para que a gente possa saber o que a população anseia, precisa para que a gente possa estar cobrando também das lideranças dos nossos candidatos que são eleitos, que é para a representação do povo. Então, a gente criando essa filiação, a gente tem o objetivo também de estar trabalhando, ligando diretamente aos nossos filiados para saber as necessidades, os anseios da população para que a gente possa estar cobrando da nossa liderança e estar fortalecendo e trabalhando mais o nosso partido e, lógico, buscando o nosso verdadeiro ideal, é o fortalecimento dessa democracia e querendo o bem social. Um orgulho muito grande, nós reunimos aqui toda a nossa equipe, nós reunimos aqui amigos, reunimos o prefeito da Elton Furia da cidade e estamos fazendo um bate-papo, porque política é interação, política é novas filiações e o nosso objetivo é esse. Hoje o PP está entre os cinco maiores partidos do Brasil, nós temos mais de um milhão de filiados em todo o Brasil e o PP aqui em Rondônia é enorme, tem história no estado de Rondônia e aqui em Cacoal eu faço parte dessa história, sendo eleito junto com o prefeito da Elton Furia em 2020 pelo PP. Então, você que está nos assistindo agora, saiba que o PP é um partido grande e que tem um legado aqui em Cacoal. Nós já estamos aí fortalecendo cada vez mais os progressistas no estado de Rondônia e começamos pela nossa casa. Eu, juntamente com o doutor Luiz Paulo, que é nosso secretário-geral dos progressistas, residimos há seis anos em Cacoal. Temos o vice-prefeito, que é progressista também, temos o vereador progressista, Ezequiel Mindoim. E aí nós lançamos hoje, nessa quinta-feira, esse evento de conscientização, de fortalecimento, tanto para conversar com as nossas lideranças, quanto novos filiados também. Então, o progressista é um partido que tem oportunidade para todos. Nós tivemos também presente o prefeito Furia, do PSD, o presidente do PSD, o Silvio, também do PRB. E aproximadamente umas 100 pessoas, então fiquei muito feliz e espero que tenham bastante filiados também.